Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Rock Raro e hoje vou trazer para vocês aqui o blues, o blues britânico, o blues inglês, o blues aqui representado pelo mestre Rory Garger, irlandês, um dos meus preferidos e aqui também, né, John Mayer, Cream, Eric Clapton e vou falar de uma banda maravilhosa que nasceu lá no comecinho dos anos, meados dos anos 60 e está até hoje nativa aí, está até hoje aí, apesar de o pessoal já estar com uma certa idade, que é o Savoy Brown, Savoy Brown, uma banda maravilhosa, surgiu lá em 65, 66, lá na Inglaterra, liderada pelo Kim Simmons, né, o grande mestre, que está até hoje, é o grande líder da banda, na verdade ele é o dono da banda, né, a banda que sofreu várias mutações aí durante esses anos todos aí, eu vou mostrar para vocês um pouco hoje da discografia aqui do Savoy Brown, vamos lá, então vou começar aqui pessoal, banda inglesa, o primeiro disco aqui, digital, que é o Shakedown, Shakedown 67, bluesão, blues maravilhoso, I Am To Superstitions, aqui ainda com vários covers, né, covers do Willie Dixon, Let Me Love Your Baby, Black Knight, basicamente uma banda de covers, de blues, The Dorm Mousy Arise, The Rails, It's My Own Fault, do John Lee Hooker, e a banda também já trazendo composições próprias, como a Shake In On Down, primeiro disco, 67, o Shakedown, do Savoy Brown, e aqui já liderada pelo Kim Simmons, primeiro grande álbum da banda, depois outro disco maravilhoso aqui, do Savoy Brown, é o Get It To The Point, aqui a banda reformulou, né, já deu uma reformulada aqui, olha só que lindo, da Deca, Deca Records, e aqui já entrou pessoal, o pessoal do Foghat, o Kim Simmons, né, o Kim Simmons na guitarra, o Chris Ulden no vocal, o Bobby Hall no piano, o Dave Peverett, e o Roger Ear, que depois formariam o Foghat, nos anos 70, a banda de grande sucesso, que a gente ainda vai falar aqui no vídeo, produzido pelo Mick Vernon, grande produtor de blues, e esse aqui que já é um discaço, o Getting To The Point, do Savoy Brown, depois ano seguinte, 68, mais um disco maravilhoso aqui, que é o Blue Matters, Blue Matters, disco sensacional do Savoy Brown, olha que maravilha, e aqui também a formação, a formação aqui também com o Lonesome Dave, o Roger Ear, o Kim Simmons, o Mick Vernon fazendo a produção, e o Chris Ulden no vocal, grande álbum, Blue Matters, 68, continuando a saga do blues, ainda com basicamente a mesma base, que é esse disco que é o Step Further, Step Further, esse disco aqui que é maravilhoso, aqui, aqui, formaçãozinha da banda, aqui os Kim Simmons, pessoal aqui, o Dave Peverett, o Roger, enfim, toda a galera aqui, e esse disco aqui que também tem Make Up My Mind, I'm Tired, grande clássico do blues, Savoy Brown, Bug Including, I Feel So Good, Holy Lotus Shake Going On, Little Kinney, Purple Haze, versão da Purple Haze, e Hernandos Hideaway, esse aqui que é de 69, 69, é a parte interna aqui, desse discaço do Savoy Brown, que é o Step Further, depois na sequência vamos mostrar outro disco aqui, muito legal do Savoy Brown, que é o Hal Siena, o Hal Siena, esse disco aqui, a formação, já tem o Tony Stevens, o Tony Stevens no baixo, o Lonesome Dave, o Chris Ulden e o Kim Simmons, e o Roger Weir, na verdade, tirando o Kim Simmons, todos eles depois formariam o Foguete, ou seja, eles sairiam em bando, da banda, pra formar o Foguete, ficando só o Kim Simmons, que era o grande líder, o grande general, o grande compositor da banda. E esse disco aqui, que é muito bom também, que já é, se eu não me engano, é de 70. Aqui, ó, cena da Parrot, Parrot Records, Hal Siena. Mais um álbum muito legal, parece um disco de heavy metal, dos anos 80 e tal, mas não é não, é um disco de blues lá dos anos 70, que é o Look It In. Look It In, mais um álbum muito legal do Savoy Brown. Aqui, blues rock, aqui jamais pro rock, aquele blues rock, né, aquele blues rock que o Tenors After usava, o Cream, e aqui também, a formação, a grande formação do Savoy Brown. O Kim Simmons, o Lonison Davey, o Roger Ewell, e o Tony Stevens. Aqui, os quatro aqui, nesse descaço aqui, 71. Na sequência, mais um álbum muito legal do Savoy Brown, que é o Hal Bond, Hal Bond Train. Hal Bond Train, esse disco aqui é muito bom, muito bom mesmo. Olha só que coisa linda aqui. Doing Fine, Lost in a Lonely Child. I'll Make Everything Alright. Hal Bond Train, que é muito bacana. E aqui, esse disco aqui já tava com outra formação. Aqui já tinha o John Sylvester, o Paul Raymond. O Paul Raymond tocou nesse disco aqui, o Paul Raymond que tocou no UFO depois, começou ali no Savoy Brown, tecladista. Infelizmente, faleceu há poucos anos, né, poucos anos atrás. E esse disco aqui, muito legal. Aqui já tem músicas do Sylvester com o Simmons, a maioria do Paul Simmons. Tem músicas também do Paul Raymond, esse disco aqui de 72, já com uma outra formação, mas muito legal também. E depois, no mesmo estilo, esse outro álbum aqui, fantástico também. Fantástico álbum, que é o Street Corner Talkin. Street Corner Talkin. A formação também parecida com a formação do Hal Bond Train. Aqui. E aqui a parte interna, Kim Simmons. O Paul Raymond, do UFO, que tocou no UFO. O vocalista, o Dave Walker. O Dave Bidwell. E o Andy Sylvester, no baixo. Aqui, ó. E aqui já o Dave Walker no vocal. O Dave Walker. E o chefão aqui. Esse cara aqui. Que é o Kim Simmons. Guitarrista. E aqui tem... Esse é um dos melhores álbuns. Um dos meus preferidos. Tell Mama. I Can't Get Next To You. Let It Rock. Time It Does Tell. O Lado 2. Street Corner Talkin. Faixa Título. All I Can Do. E Wang Dang Doodle. Do Do Do. Do Do. Do Will Dixon. Lançado aqui pela Parrot. Discasso. Depois, na sequência Lion Share Esse aqui que abre bonitinho Esse disco aqui é de 72 Também, Lion Share Shot in the Head, Second Try E aqui a formação Já mudou de novo Aqui tinha o Dave Walker no vocal O Kim Simmons O Paul Raymond O Andy Pyle no baixo E o Dave Bidwell Na bateria 72 Julho de 72 Gravado aqui na Trailing Studios Também o mesmo selo Que é o Lion Share 74 1974 Um descasso também Boogie Brothers Savoy Brown Boogie Brothers Esse aqui já lançado aqui Ser o da London E esse disco aqui já tem outra formação Descasso Um dos grandes álbuns do Savoy Brown E esse disco aqui já traz O Stan Webb O Stan Webb Que era do Chicken Do Chicken Shack Grande cantor Uma grande voz Aqui tem Eric Dillon Jimmy Leverton O Miller Anderson E o Kim Simmons Kim Simmons Sempre na banda Como eu comentei Ele que é o dono da banda É que ele já mudou Toda a formação E fez mais Esse álbum aqui De 74 Descasso Descasso Bruce Rock O Stan Webb Cantando demais Aqui Guitarista Muito bom disco O Boogie Brothers Savoy Brown Que tem uma discografia Bem intensa Até hoje Eles tem disco aqui Eles estão lançando Até hoje E esse aqui Que é o Jack the Toad Jack the Toad Capa bacana Capa que abre aqui Jack the Toad Capa dupla Muito bonito Um belo álbum Também Aqui tem A Ride On Baby Hold Your Fire If I Want To Endless Sleep Jack the Toad Que é a música título E aqui Também O Kim Simmons O Jack Linton O Paul Raymond Que tocou muitos anos No No Savoy Brown O Andy Piley O Ron Berg Aqui na verdade Tem vários Dois bateristas Dois bateristas E o David Bidwell Que tocou no disco Anterior também Nessa época Aqui O Foget Que eram os outros Remanescentes Faziam muito sucesso Já por uma linha Mais do rock Uma linha Para aquele hard Dos anos 70 Mas o Savoy Brown Ficava mais no blues Eles eram mais do blues E não era uma banda Com grandes vendagens Mas tinha um público Mas tinha um público Bem cativo Mas alguns álbuns Aqui pessoal Do Savoy Brown Eu considero Aquela ali A fase áurea Do Savoy Brown Mas ainda sim Tem discos Muito bons Esse aqui é um deles Que é o Kim Simmons Wire Fire Esse aqui Já colocou o nome dele Aqui na banda Já virou O dono De fato Da banda E aqui a formação Tem ele O Paul Raymond O Andy Reich Que já é novo O Tommy Farnell E o Dave Bidwell Que é o outro Dois bateras Aqui de 75 Esse disco Aqui 75 Gravado Lançado pela London Puts Wire Fire Muito legal Aí nós temos também O Skin and Bone Skin and Bone Esse aqui já é de 76 Ano seguinte Esse disco aqui é bacana Também Aqui também Kim Simmons Factoring Kim Simmons Get Up And Do It Part Time Lady This Day Is Gonna Be Our Last She's The One E o lado dois aqui A faixa título E Walker and Talking Uma música longa Tem quase 13 minutos Que é do Simmons E do Paul Raymond E produzido pelo Próprio Savoy Brown E aqui a formação Era o Kim Simmons O Paul Raymond O Ian Ellis No baixo E o Tom Farnell Na bateria Ele sempre mudando Aqui baixo A bateria Então a base da banda Aqui nos anos 70 Sempre foi o Kim Simmons E o Paul Raymond Que logo depois Iria pro UFO Ele já tava indo pro UFO Aqui Ele que tocou no UFO Ali no Lights Out Já 77 Praticamente O Paul Raymond Saia do Savoy Brown E iria pro UFO Naquela grande fase Aquela grande formação Tocou no Lights Out No Obsession Strangers in the Night Nos grandes Nos grandes álbuns do UFO Em alguns dos grandes álbuns Já que o UFO tem Belíssimos álbuns Isso aqui é uma coletânea Também pessoal Pra quem curte uma coletânea Não quer ter todos os álbuns Essa coletânea aqui É muito legal Porque ela tem O principal Do Savoy Brown É uma coletânea dupla É uma coletânea dupla Então aqui tem Street Corny Talking Que é do disco I Am Tired E a Hellbound Train Ou seja Aqui tem duas faixas Títulos de dois álbuns diferentes Depois do lado dois Tem a Train to Nowhere Que é um blues maravilhoso Dos primeiros discos I Can Get Next To You Que é muito legal também E I Can Do Is Cry Que são ambas do Street Corny Talking E depois o lado três Tem a Needle and Spoon Tell Mama Clássico Run To Me Wang Dang Doodle Louisiana Blues E The Boogie Essa coletânea aqui Já é do comecinho dos anos 80 Então vale a pena Dupla Para quem quiser conhecer Essa maravilhosa banda Savoy Brown Savage Return Outro álbum Muito legal também Esse aqui é de 78 Tá Esse aqui inverteu ali Mas 78 Esse disco aqui é bem bacana também Esse aqui da London E a formação do Savoy Brown Aqui já era um trio Era apenas um trio Formado pelo Kim Simmons O Ian Ellis O Ellis E o Tom Farnell Ele manteve os dois caras E o Ian toca Ele toca baixo E também é o vocal O Kim é o guitarrista E o Tom É o batera Então aqui não tinha teclado Não tinha nada Só aquele blues Bacana 78 The First Night Don't Do It Baby Do It Spirit High Plate Right Walk Before You Run My All Man It's I Am Alright Now Rock and Roll Man E Double Lover Essa capa bacana aqui também Que é o Savage Return Acabando aqui Os últimos álbuns Slow Train Slow Train Esse disco aqui é de 86 Já bem depois Aqui Slow Train Aqui o Kim Simmons Capa aqui né A capa do trenzinho aqui E aqui a formação Com o Kim Simmons O Speedo Jones E o Chris Romanelli Tocante Harmônica Vocal Belo álbum também Esse disco aqui De 86 Do Savoy Brown E depois Esse aqui também O Rings of Boogie Rings of Boogie Esse aqui Que é de 89 Já na viradinha Dos anos 90 E esse disco aqui Teve a volta Do Dave Walker O Dave Walker Voltou Pro vocal Dave Walker Aqui Um ótimo cantor De blues King of Boogie Deep in my heart A man alone Man in business Bad state of mind E outras E outras faixas aqui Do 89 Kings of Boogie Temos também Esse disco aqui Que é de 81 Que é o Rock'n'Roll Warriors Esse aqui Inclusive Nessa edição em CD Ele tem bônus Aqui da Street Talk Corny I'm Tired E a Hell Hellbound Train Esse disco aqui também Muito bom esse disco aqui Aqui tem uma música Bem bacana Que é a Got Heart Woman Muito boa Don't Tell Me I Told You Todas do Do King Rock'n'Roll Warriors 1981 A formação aqui Tinha o King Simmons O Ralph Morman No vocal Barry Paul Guitarra Guitarra também Segunda guitarra O John Humphrey No baixo E o Kate Boyce Na bateria E também o John Sinclair Aliás Vários tecladistas Aqui É John Sinclair Basicamente Gravado em 81 Album muito bom Esse disco aqui É ao vivo Jack The Toad 70-72 Coletânea da turnê Entre 70 e 72 Tem show de 72 Com a formação Com a formação lá do Hellbound Train O Paul Raymond David Bydwell De 70 Que é a formação Bluesera Que é o King O David Perverick Tony Stevens E o Roger Weir E de 72 Com o David Walker Paul Raymond Andy Sylvester De David Bydwell Ou seja Ele pegou as três Formações Nesse álbum aqui Que eu tenho Só em digital E é muito legal Esse disco aqui Tem faixas bem longas Aqui Músicas de 10 minutos 12 minutos Muito legal Savoy Brown E esse aqui Também é ao vivo Live and Kicking Live and Kicking De 90 De 90 Esse aqui Que é lá da edição Da Karma A Karma Records Aqui ó Savoy Brown Live and Kicking De 90 E a formação aqui Tinha o King O David Walker Foi na volta dele De 89 O Rick Jewett E o Pete Mandillo E aqui várias músicas Tem um medley aqui O medley com M. Tide Hard Way To Go Louisiana Blues Street Talk Corn Talk Hellbound Train E solo de guitarra Poor Girl All I Can Do Is Cry E acaba com Boogie Hey Hey Mama Sensacional esse disco E é isso aí pessoal Então trouxe pra vocês Hoje um pouquinho Aqui do Blues Rock Inglês Vou trazer outro vídeo Outra banda Em breve E vocês podem depois Até falar aí Que Quais são as preferidas Eu ia trazer hoje aqui Duas bandas Mas como é muito disco Vão ficar no Savoy Brown Semana que vem Eu vou falar de outra banda A mesma época Uma banda tão boa Ou até melhor Do que o Savoy Brown Aí depende do gosto De cada um Mas isso aí Fica como surpresa Para a próxima semana Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado Divulguem o vídeo Curtam o canal Coloquem os comentários De vocês Fale um pouquinho aí Desse excelente Guitarrista Essa excelente Banda de Blues Que é o Savoy Brown Beleza? Então valeu pessoal Até o próximo Valeu